A Hebraica de São Paulo recebeu campeonatos esportivos importantes O Campeonato Brasileiro Sub-17 de Polo Aquático E o Campeonato Paulista de Xadrez Escolar Veja agora como foi O Campeonato Brasileiro Sub-17 de Polo Aquático Reuniu 13 times nas piscinas da Hebraica de São Paulo O clube foi sede dos jogos por conta de uma parceria realizada com o Comitê Brasileiro de Clubes Que tem por objetivo incentivar o esporte E a Hebraica ser proponente de campeonatos e ligas já existentes Nesse caso a Hebraica se candidatou juntamente com a PAB Que é quem presta o serviço na comunidade do Polo Aquático hoje Então a gente tem uma verba que vai entrar para o clube Sem a gente ter que captar nada São verbas de loteria que a CBC disponibiliza para o clube Que vai ser investido em equipamento esportivo Para a Hebraica acho muito bom porque ano passado a gente nem teve Sub-17 E decidimos se juntar esse ano e continuar trabalhando E aproveitar meninos que estão jogando Sub-15 também E é mais confortável ficar aqui em casa e jogar joguinhos É um campeonato muito importante, é uma coisa grande assim Tem 13 times disputando É uma coisa especial né Que eu por exemplo não pretendo ser profissional no Polo Aquático Mas é uma experiência que eu vou levar para a vida para sempre E vai ficar para sempre na minha cabeça um campeonato desse E vai agregar muito no meu conhecimento e tudo A categoria Sub-17 é acirrada e muito disputada Tanto no masculino como no feminino Este campeonato brasileiro possibilitou que jovens atletas Tivessem a oportunidade de participar de um campeonato grande Com diferentes adversários Para nós, para todo o time de Jundiaí é muito importante Pois como é o último ano de escola Muita gente vai para mudar de cidade, vai sair Então acaba sendo o último campeonato, o último jogo desse time juntos Então é muito legal e muito bom poder participar Ainda mais aqui na Hebraica, um clube muito bom É uma experiência muito importante A gente tem um time muito novo E o Carmen é um grupo muito difícil Mas a gente está lutando bastante para conseguir resultados bons A gente vem numa crescente muito grande no campeonato E não foi dessa vez, mas fica para a próxima É um grande campeonato A gente agradece muito primeiro a toda a estrutura que a Hebraica vem nos dando O sub-17 é uma categoria muito difícil As meninas estão bem preparadas de outros times A gente está muito feliz de participar E até mesmo com toda essa estrutura que a Hebraica está fornecendo Eu me senti muito feliz A gente batalha muito, a gente treina muito E foi uma ótima partida A gente conseguiu fazer tudo o que a gente planejou Eu estou dando o meu melhor A gente vai para cima E eu sou mais velha E eu tenho que dar motivação para essas meninas É importante porque eu sou 0-2 E estar jogando um sub-17 Para mim já é maravilhoso E o polo aquático me deu muita oportunidade De conhecer o Brasil, viajar para fora E faz bom para a saúde também Concentrados, crianças e adolescentes Eles participaram do Campeonato Paulista de Xadrez Escolar No Salão Marc Chagall O objetivo do campeonato é divulgar e massificar o xadrez como esporte Dentro das escolas Esse é o segundo ano que a gente realiza aqui na Hebraica O Campeonato Paulista de Xadrez Escolar Ele é voltado para as escolas da rede pública de ensino E da rede privada de ensino Capital e interior O ano passado nós realizamos Tivemos 400 alunos E esse ano batemos no recorde Chegamos a 490 alunos E é fantástico a Hebraica poder receber Toda essa galera aí Essa garotada aí O Salão Nobre da Hebraica Ficou lotado de familiares Que acompanharam as partidas ao longo do dia Para os competidores O mais importante no campeonato É desenvolver estratégias E se aprimorar no esporte Representar a minha escola principalmente Fora um esporte é uma arte também Então é um jogo bem... Eu diria que é um jogo que deve ser explorado Isso foi minha professora que me incentivou Para poder participar mesmo Então é ganhar Eu tenho a expectativa de ganhar Por que você decidiu participar desse campeonato aqui hoje? Porque eu gosto muito de xadrez E eu fui para o primeiro campeonato de xadrez Eu acho que faz mais ou menos um mês ou menos Aí eu já fiquei em segundo Eu queria participar de outros e outros e outros Porque eu gosto muito de xadrez E eu estou muito interessada nesse campeonato E por que você gosta de xadrez? Porque tem muita estratégia E eu gosto muito de estratégia Porque você é um jogo de atende Eu acho que você gosta de me ajudar para eu assistir Para eu falar